E aí galerinha, tudo bem? Antes de iniciar o vídeo, peço que se inscreva no meu canal. E é bem fácil, é só clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito INSCREVA-SE e depois disso, clique neste sininho para que você receba uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Então é isso, vamos para o vídeo! E aí galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez no meu canal. Hoje eu irei falar como eu bebo do signo Capricórnio, meu signo. Espero que vocês gostem desse vídeo. Vai ser um vídeo bem curtinho, mas eu acho que vocês vão gostar. Então é isso, vamos nessa! Os capricornianos e as capricornianas são muito comportados e corretos para ficarem bêbados em qualquer lugar. Vão escolher um lugar onde possam beber à vontade sem se expor demais. Mesmo bêbado, vão ter uma postura e não vão fazer de pessoas tristes. Vão falar sobre seus planos e ambições ser melhor, querer muito dinheiro e ter poder. Nunca se vão se embebedar com cerveja barata, só mesmo bebidas finas e das mais caras. Depois de perceber que se expôs mais do que queria, vão para o canto sozinho e envergonhado. Bom, gente. Cerveja barata às vezes rola, né? Mas enfim. Bom, galerinha. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então eu já peço aí para vocês darem uma curtida nesse vídeo e também para inscreverem no meu canal. Tudo bem? Qualquer dúvida ou sugestão é só comentar aqui embaixo. Obrigado e beijão a todos. Tchau!